Aqueles que nos acompanham de casa, que Deus em Cristo vos abençoe também, você que faz parte deste canal Ebenezer Oficial, você que tem participado, tem sido agraciado através de diversas mensagens, continue participando e que Deus abençoe grandemente você e a sua casa. Apocalipse capítulo 2, quem encontrou, diga eu encontrei. Vamos ler, está escrito assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas e que anda no meio dos sete castiçais de ouro, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são e tu os achastes mentirosos. e sofrestes e tendes paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te e e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu cartiçal e não te, se não te arrependeres. tenho porém isto, que aborrece a obra dos nicolaitas, as quais eu também aborreço, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer dali-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós oramos agora e pedimos Senhor, que o Senhor estenda as suas mãos de misericórdia, as tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas. abençoa cada pastor, cada obreiro, cada irmão, abençoa aqueles que de casa nos acompanham agora e que a tua bênção Pai, que a tua palavra chegue como flecha certeira ao coração e que o Senhor venha nos orientar, nos instruir um pouco mais. nós precisamos aprender a cada dia a tua gloriosa e santa palavra, abençoa teu povo e dá vitória em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, esta palavra quando nós vemos o livro de Apocalipse, nós vemos Deus dizendo a João para que ele endereçasse cartas às igrejas da Ásia Menor, às sete igrejas. Esta igreja aqui, nós vemos que é a igreja de Éfeso. A Bíblia vai dizer que Éfeso era uma igreja que era marcada pelas boas obras, pela paciência e pelo grande trabalho que eles prestavam ao Senhor. Essa era uma das qualidades da igreja, eles eram perseverantes, trabalhavam de forma arduamente para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então João, quando envia a carta à igreja de Éfeso, ele está dizendo algumas qualidades que aquela igreja tinha. Mas é importante entendermos que a Bíblia vai dizer o seguinte no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8, diz a palavra de Deus, é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Esta igreja, ela reflete na atualidade que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque nós sabemos que a igreja do século XXI é a igreja que muitas das vezes trabalha, muitas das vezes são perseverantes, mas está faltando o principal. O que falta na igreja da atualidade não são megas templos, não são cadeiras acolchoadas, não são os melhores ar-condicionado ou telões, não é isso que falta na igreja da atualidade. O que faltava na igreja de Éfeso, e João disse, é o que falta na atualidade de hoje. Porque, além de realizar, se esforçar e participar grandemente, eles haviam deixado o primeiro amor. O primeiro amor havia sido deixado. Eles estavam prontos, mas abandonou o primeiro amor. E a cidade de Éfeso, geograficamente, ela era admirável, pois ela estava situada num lugar de destaque, num porto da Ásia Ocidental. Aquela cidade, ela tinha privilégio em ser geograficamente bem localizada, aonde facilmente se transportava mercadorias para aquela cidade, tanto pelo mar como por terra. E muitas daquelas mercadorias eram levadas a Corinto, também eram levadas principalmente a Roma. Depois de Roma, a cidade de Éfeso era uma das maiores. E todos almejavam estar naquela cidade pela grandeza e as belezas turísticas que ela oferecia àqueles que ali habitavam. Eram de se impressionar a vista do lugar, os monumentos, as obras, as construções, tinham privilégio. Mas eles haviam deixado o primeiro amor. Era como se você hoje estivesse hospedado de frente Copacabana, nos melhores hotéis, e tendo aquela visão de privilégio daquele mar tão maravilhoso e bonito. Sabe o que era isso? Era Éfeso. Ali se transitavam muitas mercadorias, tanto por terra como pelo mar. Agora, a cidade estava enfeitada com lindos templos, haviam lindos templos naquela cidade, como o de Diana e de Artemis, a deusa da fertilidade. Ali havia grandes construções de chamar a atenção. Eu creio que quem chegava na cidade de Éfeso, quando chegava naquele lugar, ele tinha desejo e vontade de ir para conhecer as estruturas daquele lugar, pois não era como hoje. Talvez hoje você conhece grandes partes turísticas do Brasil e do mundo através da televisão, da internet, mas naquele tempo, alguém, se quisesse ver, tinha que ir lá. Então, pessoas viajavam até aquele lugar para ver as belezas que ofereciam. Queridos e amados irmãos, havia ali também um teatro que comportava aproximadamente de 24 a 30 mil pessoas. Olha como eram as construções grandes naquele lugar. Era de se admirar. Depois de Roma, era cidade desejável por muitas pessoas. Estima que aquela cidade tinha, no mínimo, aproximadamente 400 mil habitantes. 400 mil habitantes estavam naquela cidade. Planaltina de Goiás. Hoje, se você calcular bem, talvez tenha 120, 130, por aí, vamos dizer. Agora, imagina o tamanho que era aquela cidade, naquela época. Era muito grande. Hoje é uma cidade pequena, em vista de São Paulo, que é a maior metrópolis do Brasil, mas, naquele tempo, era uma cidade considerável, com 400 mil habitantes. E o que nós vamos aprender nessa noite, nós vamos aprender de três pontos de vista aqui. Primeiro, literal. Segundo, histórico. e moral. Sobre Éferso. E aquela igreja que estava naquele lugar. A primeira coisa que nós precisamos entender, João, capítulo 4, no versículo 11, diz assim, Isso é João falando. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, devemos amar uns aos outros. Agora, imagina diante de uma cidade tão bonita, de tantos monumentos. Agora, imagina a batalha que não era com os ataques de seitas heréticas que queriam penetrar e tirar a igreja de Cristo da visão. Quantos ataques, quantas doutrinas queriam ser introduzidas na mente das pessoas, tentando tirar a visão que Cristo ressurreto, Jesus Cristo, aquele que vive eternamente, tirar isso da mente das pessoas através das falsas doutrinas. E, se nós olharmos no ponto de vista, nós vamos ver, no ponto de vista literal, Éfeso era desejável, pois era um dos pontos mais importantes comercial da época. então, isso é uma verdade. Cidade de Éfeso era uma cidade desejável. Todos desejariam ir àquele lugar. e a igreja de Éfeso, quem era o pastor de lá? O pastor daquela igreja era o jovem Timóteo. Essa é outra verdade. E que elogio foi feito acerca da igreja de Éfeso? porque eles rejeitavam a heresia e eram pacientes e perseverantes. Outra verdade. Você pode dizer com propriedade dizer isto era verdade. Não há simbologia. Apesar que o Apocalipse nós aprendemos que muitas coisas são simbólicas com acontecimentos literários. Mas aqui não. O que nós estamos falando sobre Éfeso é verdade. Então esta era a visão. Eles rejeitavam as heresias, eram pacientes e perseverantes. A igreja tinha esta qualidade. Outra coisa é a instrução. Mas Jesus vai instruir também através do apóstolo João. No verso 4 e 5 outra verdade ele está dizendo voltar ao primeiro amor ou voltar às primeiras obras. E fazendo o desfecho aqui dessas verdades do capítulo a parte do capítulo que nós lemos alguns versículos vai dizer que Deus no versículo 7 faz uma promessa. Aquele que vencer aquele que perseverar aquele que não se contaminar aquele que insistir aquele que não aceitar as heresias mentiras de Satanás a Bíblia diz que ele terá o direito da árvore da vida não adianta pertencer a uma grande igreja morar em grandes metrópoles não adianta estar em igreja reconhecidas mundialmente se não existe mais o primeiro amor em nossos corações aonde está o amor da igreja Deus está chamando a cada um de nós nessa noite dizendo vocês são fortes vocês são perseverantes vocês têm resistido ao pecado vocês não têm abrido mão da fé mas uma coisa eu digo volte ao primeiro amor volte a praticar as primeiras obras e ainda continua a dizer aqui queridos e amados irmãos sobre sete estrelas está no versículo um você pode ir acompanhando sete estrelas o que significa estrelas estrelas significa pastores quando diz envia as sete cartas as sete igrejas da ásia menor está simbolizando aqui as sete estrelas são sete pastores sete igrejas que estão na destra de Deus ou seja a igreja está na mão direita de Deus outra verdade isso é literal outra coisa que está no versículo primeiro anda no meio dos sete candeeiros de ouro o que é isso sete candeeiros são as sete igrejas e Jesus passeia no meio da sua igreja isso significa que Jesus anda no meio da igreja das igrejas que estão na face da terra aonde o nome do Senhor é adorado aonde o nome do Senhor é glorificado Jesus está no meio das igrejas Jesus tem a igreja na palma da mão e ele não deixa a igreja órfão ele é o Deus zeloso o Deus que guarda o Deus que protege apesar da perseguição que a igreja de Éferso estava sofrendo a Bíblia diz que o Senhor está no controle da situação e que ele passeia ele anda no meio da igreja sabe o que Jesus está dizendo a igreja ela é valiosa para mim talvez talvez você entrou aqui dizendo quem sou eu você é importante para Jesus talvez o inimigo disse para você e agora o que é que você vai fazer está tudo acabado você não tem mais gente está vencido pela opressão pelas lutas pela dificuldade mas eu venho te dizer nessa noite que Jesus te ama e ele guarda e te protege mas uma coisa ele te pede nessa noite não deixe de praticar o primeiro amor não deixe sumir apartar da tua vida o primeiro amor de Deus e ainda continua algumas verdades sendo dita no capítulo que lemos os que a si mesmo declaram apóstolos e não são está no versículo 2 eles dizem ser apóstolo mas não são são o que? falsos profetas falsos pregadores a pior coisa que tem é a mentira e sabe qual é a maior mentira que existe é aquela que vem com pitadas de verdade é aquela que usam se a palavra o diabo conhece a bíblia de capa a capa a bíblia diz que ele crê e até estremece só que ele não obedece no meio da igreja de éferso havia falsos pregadores falsos profetas você acha que é diferente hoje? porque muitos estão deixando de ouvir a voz de deus para ouvir uma falsa profecia que amassagia o ego que nos levanta a nossa autoestima mas do que adianta ouvir o homem se deus não falou do que adianta falar o que deus não mandou falar naquele tempo a igreja de éferso estava deixando o primeiro amor e muitas infiltrações de doutrinas falsas estavam adentrando as portas das igrejas e tentando inculcar na cabeça das pessoas uma falsa religião entenda queridos e amados irmãos Jesus disse nós falamos aqui alguns dias atrás o que contamina o homem não é o que entra pela boca é o que sai você sabia que se eu não tiver aqui uma responsabilidade nós pastores ensinarmos pessoas erradas elas vão praticar o erro você sabia que quando você entra dentro de um ônibus a nossa vida está na mão do motorista quando você está dentro de um avião está na mão do piloto a nossa vida e quando nós entramos dentro de uma igreja a nossa vida muitas das vezes está na mão de quem lidera a igreja que é o pastor o anjo da igreja não é brincadeira não é fácil é sério servir a Deus não é brincadeira tem que ter responsabilidade tem que falar com compromisso com sinceridade com verdade porque se não alguém pode se perder e se alguém se perde por nossa causa nós estamos perdidos a bíblia diz que aquele que deseja o episcopado excelente obra deseja quanto mais é dado mais é cobrado você hoje está em lugar de privilégio você sabia? sabe quando eu me senti pastor Caio pastores mais importante foi quando eu cheguei na igreja porque quando eu cheguei na igreja eu não conhecia muitas coisas então você que chega na igreja e senta você ouve a palavra você está numa posição de privilégio mas quem está trabalhando exercitando movimentando orando pregando anunciando a palavra esse precisa estar preparado todos os dias então queridos e amados irmãos falsos pregadores isso está pelo mundo afora quantas falsas promessas quantos falsos Cristo por aí quantas falsas religiões estão pela face da terra quantas heresias quantas mentiras e muitos por não ter mais o amor de Deus não estão mais preocupados nem com a sua própria vida tem gente irmãos são treinadas para manipular as pessoas fazem cursos para manipular pessoas empenotizar pessoas trazendo ilusões dentro da igreja e o povo sem o discernimento sem a visão do Espírito Santo estão aplaudindo dizendo esse é um verdadeiro homem de Deus cuidado aonde você vai fica no lugar que Deus te colocou você acha que a sua vida que você entregou nas mãos de Jesus ele não está cuidando de você aonde você está você acha que há necessidade de você mudar de um lugar de uma igreja para outra para você ser abençoado que coisa é essa que mentalidade é essa o Deus que te abençoa aqui também te abençoa aonde você estiver agora somos nós que fazemos o local aonde estamos é a gente que faz a diferença o problema não está em A nem em B o problema é nosso é a gente que precisa amadurecer crescer e olhar diferente cuidado com os falsos ensinos e o apóstolo João está advertindo a igreja através do Senhor Jesus outra verdade primeiro amor no versículo 4 porque que a Bíblia cita esse primeiro amor é o início da experiência cristã a partir do novo nascimento é tão gostoso né quando a gente aceita Jesus né pastor divino os primeiros passos eu congreguei numa igreja e quando alguém se convertia ele recebia um livro por nome primeiros passos quando o cristão aceitava Jesus essa pessoa era conduzida aquela sala e ali entregava aquele livro pra ele começar a ler e ali estava os primeiros passos de um cristão ou seja o discipulado aquele fervor aquela graça aquela alegria aquele aquela aquela disposição lembra é por isso que Jesus nessa noite está falando lembra do primeiro amor uma vez Jesus chegou pra Nicodemus no capítulo de João 3,7 e ele vai dizer não te maravilhei de ter dito necessário é nascer de novo quem era Nicodemus homem conhecedor da lei mestre em Israel mas Jesus chega pra ele e diz Nicodemus você guarda os dogmas você guarda os rituais você é zeloso você é observador da lei mas uma coisa te falta é nascer de novo há muitas pessoas que deixaram o primeiro amor morrer no coração aquele amor que a pessoa tinha de estar na casa de Deus de poder participar do evangelismo de poder estar à disposição do ministério dizendo conta comigo quando precisar eu estou à disposição mas o tempo foi passando a gente foi se preocupando com tantas coisas e aí foi esfriando o primeiro amor e Jesus nessa noite está dizendo que ele quer trazer de volta esse amor ele quer trazer de volta essa chama que não pode apagar ou seja quando ele diz no versículo 5 primeiro amor e a primeira obras primeiras obras não deixe a chama das primeiras obras apagar no seu coração não deixe o amor pelas almas sair da sua vida não veja uma pessoa como um simples ser humano veja a alma que essa pessoa tem por mais fraca por mais abatida por mais difícil que esteja a vida dessa pessoa olhe para ela como uma alma e não como uma pessoa comum uma pessoa qualquer hoje o amor se esfriou tanto que as pessoas estão dizendo se dane viva do jeito que quiser para lá eu quero saber da minha vida nós tornamos pessoas egoístas porque nós queremos o que Deus tem para nós mas não queremos oferecer o que Deus nos deu para alguém é momento da igreja despertar o materialismo tomou lugar no amor do amor o conforto está falando mais alto do que as obras é a pastor mas lá em Tiago está dizendo que ninguém é salvo por obra eu sei mas Jesus falou tanto sobre o amor e sobre as obras e Ele mesmo disse mostre minha fé através das obras que você faz porque a fé sem obra é morta não adianta termos fé não adianta sermos perseverantes não adianta estarmos nos cultos todo dia se nós não temos obras se nós não temos obras nós não iremos frutificar e sem fruto nós não seremos aceitos pelo Senhor porque Ele diz na palavra que toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora arrepende-te lembra de onde caíste volta ao primeiro amor volta a primeiras obras Deus nessa noite está falando conosco e com quem nos acompanha em casa é preciso voltar ao primeiro amor isso é verdade isso é literal agora Nicolaitas o que era Nicolaitas era uma seita que criou uma classe dominante de pessoas que denominavam sacerdotes olha aí era uma seita herética que naquela época diziam ser apóstolo diziam ser servos de Deus profetas pregavam a liberdade e criam no prazer do corpo que não afetaria o espírito olha aí olha como era que eles pregavam não tem nada a ver você pode desfrutar seu corpo tem que sentir todos os prazeres isso não vai atingir o espírito por isso aceitava o pecado dentro da igreja o pecado está batendo a porta todo dia a bíblia diz se nós dissermos que não temos pecado somos mentirosos em nós não está verdade agora há uma diferença entre quem peca e quem vive na prática do pecado isso é iniquidade iniquidade é viver na prática do pecado porque que lá está dizendo e por se multiplicar a iniquidade o amor de quase todos quase todos ainda bem que a bíblia diz isso porque ainda há homens e mulheres de Deus na terra ainda há homens jovens cheios do espírito santo de Deus na face da terra então eram seitas que tentavam ofuscar que tentavam penetrar dizendo ser apóstolo quando na verdade eles não eram tem muita gente pastocada sem ser tem muita gente indo numa faculdade qualquer fazendo um curso de teologia e se apresenta como tal eu agora sou o bispo eu sou o apóstolo fulano de tal mas a bíblia diz muitos são chamados mas são poucos os que são escolhidos chamam-se muitos são muitos que vão chegando chegando mas de repente vão ficando só os escolhidos de Deus porque os escolhidos muitos que são chamados se vendem se rendem se esfriam abandonam é infiel mas os escolhidos não permanece no ensinamento na doutrina dos apóstolos permanece na presença de Deus o vento assopra a luta cresce o vendaval é grande mas ele não abre mão da fé ele não abre mão da fé se você é um escolhido de Deus levanta tua mão para cima e dá um glória porque você foi escolhido para fazer a diferença são milhões de religiões é verdade milhares e milhares e o que fazer fica com a palavra se não não tem base bíblica sai fora ah mas é bonzinha meu amigo se está contrariamente a vontade de Deus sai fora pode ser o pastor Roberto se prega a heresia se não vive a palavra não está sendo pregada da forma que ela diz aqui você tem todo o direito de não ficar e procurar lugar onde a sua alma será alimentada de verdade nós não estamos aqui na assembleia de Deus para fantasiar nós não estamos aqui para brincar de igreja para brincar com a fé das pessoas quanto muitos estão fazendo sabe o que eu recebi um dia um dia desse no meu celular um pessoal que não tem nada o que fazer aí envia uma mensagem no celular assim oh meu irmão e começa aquele alvoroço eles tem técnica para falar para chamar atenção Deus me mandou fazer isso e aquilo e não sei o que e a partir de hoje eu sou o seu pastor você que está abandonado você que está entristecido irmão que pastor é esse a distância que pastor é esse que vai socorrer na hora que a ovelha precisar aí lá no final mas você pode participar da campanha e vai fazer um piques na conta fulana de tal e nós vamos orar e o fogo vai descer e a glória de Deus vai se manifestar Deus está quebrando o jugo desigual Deus está repreendendo o espírito maligno e faz aquele cenário heréticos ovelhas sem pastor porque alguém que tem pastor não anda por aí mandando mensagem para pessoas pastor que é pastor ou ele está numa igreja ou ele senta no banco esperando o tempo que ele será enviado ele não precisa ficar fazendo coisas por aí sem orientação não toma cuidado igreja toma cuidado em nome de Jesus esses dias uma irmã me ligou e falou assim pastor eu agora encontrei um homem de Deus falei só ouvindo pode falar irmão e o homem é canela de fogo é replé replé de Jeová e está falando comigo e falando com meu esposo e não sei o que e está nos orientando lá de São Paulo falei é mesmo ah tá falei assim vocês ainda é crente é forcinho nós temos pastor que nós é da igreja fulano de tal falei porque não parece porque pastor porque é o seguinte quem é seu pastor é o pastor da sua igreja quem tem que te aconselhar e te dar direção é o pastor da sua igreja é o anjo da igreja a carta foi endereçada não foi pra foi pro anjo da igreja que está em cada determinado lugar vocês precisam se posicionar arrepender e procurar o pastor de vocês e andar como que ah tal parou voltou ainda bem que voltou sabe o que é isso irmão muitas buzininhas no ouvido muitas vozes cuidado nós vivemos num tempo difícil porque aquilo que a gente constrói aqui alguém destrói ali você trata trabalha e de repente aparece um lobo disfarçado de oveira na igreja o que que é isso é o obreiro que vem disfarçado de obreiro mas não teve formação não tem caráter aí ele chega na igreja diz que é bonzinho daqui um pouco o pastor começa a dar trabalho as unhas vai crescendo o peito vai estufando aí daqui um pouco quer viver do jeito que ele acha que é certo mas o crente que é formado por um bom pastor o crente que recebe a bom e a sã doutrina de Deus é um crente que ele pode estar aqui ou em qualquer lugar do mundo ele vai ser sempre um crente abençoado para a honra e glória do nome de Jesus mas não deixe o primeiro amor desaparecer do seu coração então a última verdade dessa parte diz o seguinte a árvore da vida é a promessa não é que Deus fez lá que aquele que for fiel até o fim comerá da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus e que árvore da vida é essa é aquela mesma que Adão e Eva preferiram não comer quando comeram do fruto do bem e do mal sabe quando Deus está dizendo assim e você comerá da árvore da vida Deus está dizendo para você que você que for fiel até o fim vai desfrutar da eternidade você tem recompensas você tem bom salário porque quem trabalha para Jesus não fica nunca nem vai ficar e nem ficou em desvantagem porque quem trabalha para Jesus acumula no céu um grande tesouro quem faz a obra de Deus com amor com dedicação mesmo sofrendo passando por luta dificuldade mas não abre mão da fé e leva a palavra com fidelidade está sendo acrescentado no céu galardões por causa de que que os galardões estão sendo acrescentados por causa das obras mas que tipo de obra é obra interesseira não é essa que eu estou falando não é obra para se aparecer quando eu pego o microfone todo mundo tem que sair de perto porque eu sou o melhor para cantar quando eu prego todo mundo tem que parar para ouvir porque eu sou o melhor pregador não é esse tipo de obra porque essa quando chegar no tribunal de Cristo vai desaparecer mas aquela que é feita com amor com dedicação com alegria ela vai subindo e Jesus disse ei não ajunta tesouro aqui não você juntando aqui o ladrão vai roubar a traça vai comer mas quando tu ajunta lá a traça não come o ferrugem não vai consumir porque está diante de mim no meu memorial e no tempo e na hora certa eu vou te recompensar sabe o que acontece quando a igreja faz de qualquer jeito perdeu o primeiro amor sabe o que acontece quando não consegue perdoar o irmão perdeu o primeiro amor sabe o que acontece quando não quer pregar mais perdeu o primeiro amor sabe o que acontece quando não quer mais assumir as responsabilidades e os compromissos da igreja perdeu o primeiro amor mas nesta noite o Senhor está convidando convocando a igreja vem vem porque grande é a Seara mas poucos são os trabalhadores eu rogo nesta noite ao Pai Celestial para que envie trabalhadores para esta Seara Planaltina de Goiás é do Senhor Jesus Cadê o Seifeiro? Cadê o Seifeiro? Cadê o Seifeiro? tem quem faz por amor alguém pode até dizer você é bobo você não poderia estar melhor quem tem a presença quem foi escolhido não se vende não se rende as bandejas de Satanás porque você foi compromissado por Deus você foi convocado por Deus e é Ele que guia a sua vida ah meu irmão ainda vai ficar nessa mesmice vai ficar com essa coisa você está parecendo um crente quadrado é melhor ser quadrado do que descer redondo para o inferno até para rolar alguma coisa quadrado não é difícil o crente quadrado é desse jeito ninguém tira ele do lugar que está mas o crente redondo até o próprio Satanás mete o chute e vai embora então em nome de Jesus Cristo permaneça no aprendizado que Jesus Cristo te ensinou que os apóstolos nos ensinou e nós estamos seguindo a doutrina dos apóstolos então aquela igreja ela estava vivendo essa situação e Jesus estava dizendo olha e se você que vencer poderá desfrutar da eternidade não é fácil a luta é grande a perseguição de Roma era ferrênia o sistema até hoje ele é implantado e ele luta para destruir a igreja e o dia que a igreja perder o primeiro amor o dia quando eu digo igreja eu estou falando de mim e você também não estou falando de templo e nem estrutura como havia naquela época grandes estruturas o dia que a igreja perder o primeiro amor ela vai se tornar uma simples instituição mas enquanto a igreja estiver primeiro amor no coração e viver o sobrenatural de Deus pode levantar quem quiser levantar pode apontar quem quiser apontar pode falar quem quiser falar mas a igreja que está está embasada na palavra a igreja que foi edificada sobre a rocha as portas do inferno não prevalecerão contra ela satanás vai tentar entrar mas não vai conseguir o inimigo vai tentar entrar e não vai achar brecha porque a igreja de Cristo tem dono tem o protetor ele está com ela na palma da mão e ele passeia no meio da igreja e nessa noite ele está passeando por aqui ele está passeando e quando ele passeia ele libera a cura ele abre a porta ele traz aleluia alegria ele repreende a depressão ele repreende a inimizade ele arranca o conflito e traz paz Deus está nessa noite passeando e dizendo a minha igreja está na palma das minhas mãos e ninguém toca você é de Deus mas o inimigo ele quer tirar o primeiro amor do nosso coração com muitas coisas então isso tudo que falamos aqui é literal é verdade não tem aqui simbolismo achismo não é verdade se nós levarmos para outra fonte que é histórica Éfeso representa a igreja apostólica da história da igreja entre os anos de 30 a 100 antes de Cristo essa é a história de Éfeso ela é a igreja que representa a igreja de Cristo que foi criada entre 30 a 100 depois de Cristo foi o primeiro período do cristianismo na terra foi o primeiro período que a igreja vivia na terra corresponde a época dos apóstolos se dedicavam a sã doutrina de Cristo é isso que representava e representa para nós hoje a igreja de Éfeso a doutrina dos apóstolos eles perseveravam na doutrina um cristianismo puro fervoroso e cheio de amor o que prevalece na igreja não é a estrutura física dela é o amor que está nela quando se ama se faz grandes obras se faz grandes realizações mas quando não há amor tudo fica difícil tudo fica impossível de ser realizado mas quem ama doa a própria vida para que alguém seja salvo no grande dia do Senhor aleluia esta é a igreja de Éfeso a igreja fervorosa a igreja que obedecia aos ensinamentos de Cristo a igreja que vivia na terra mas que se esfriou com o tempo porque quando João envia endereça as cartas ordenado por Deus a igreja já estava esfriando a frieza do amor em nossas vidas a falta de amor na nossa vida nos trará frieza espiritual só haverá fervor enquanto houver amor não adianta ah não o problema é de fulano de ciclano ore pelas nações não podemos continuar olhando as reportagens o jornalismo o noticiário de guerra fome espécie e olhar naturalmente como se isso está tudo normal não está porque quem tem amor se compadece sente compaixão e diz Deus ajuda esta situação Deus melhora o nosso país Deus salva essas crianças que estão debaixo dos viadutos Deus estende a mão aqueles que estão precisando de um milagre ó Deus é tanta pancada é tanta notícia ruim que o cara ouve aquilo eu sou crente durão pode ver morrendo despedaçado guerra acontecendo acontece o que for sabe o que é isso é sinal que o amor foi embora é o termômetro demonstrando o amor se esfriou as cartas pastorais mostram isso que a igreja estavam se esfriando ainda naquele tempo apostólico por isso foi preciso escrever tantas orientações para que manterem a verdade retornando ao amor o amor aos cristãos por isso Paulo insistia tanto por isso que Paulo mesmo estando preso em Roma ele continuava enviando as cartas dizendo Timóteo não se deixa vencer pela ideologia de homens corruptos não deixe que a seita herética entre dentro das igrejas mantenha a palavra firme Timóteo não abra mão daquilo que você aprendeu não dê ouvido aos hereges aos mentirosos enganadores presunçosos não dê ouvido aqueles que já abandonaram a fé continua firmado na fé isso diz a história e a verdade agora para nós encerrarmos nessa noite a interpretação moral Éfeso representa cristãos e igrejas que se esfriaram na fé essa é a indicação da igreja de Éfeso ela representa cristãos e igrejas que se esfriaram na fé permanece como cristão mas já sem o mesmo fervor permanecem como cristão mas já sem o mesmo fervor não tem mais alegria não tem mais a presença do Espírito Santo não sente mais o arrepio que dá da cabeça os pés ou dos pés a cabeça aquele fervor gostoso aquela graça aquela presença gostosa é algo que precisa ser mudado volta de pressa uma igreja que perdeu a direção uma igreja que perdeu a direção passou a desobedecer a Deus fazendo sua própria vontade ah eu vou fazer minha vontade e nós falamos sobre isso aqui igreja muitos têm abandonado a fé muitos têm abandonado a fé a fé e nós precisamos continuar orando queridos acreditando e confiando no Senhor porque nós não podemos fazer o que nós queremos se nós fizéssemos ou fazermos o que queremos não precisaríamos não precisaríamos de Jesus se eu pastor Roberto faço a minha vontade então a vontade de Deus não prevalece em minha vida se você veio aqui por sua própria vontade não foi você está aqui porque Deus te ordenou que você assim fizesse por sua vontade você estaria na sua casa você estaria descansando mas você não faz o que você quer você faz o que Deus manda mas tem muita gente dizendo ser crente e não faz o que Deus manda aí a Bíblia diz porque diz Senhor Senhor e não faz o que eu vos mando nós nós precisamos obedecer a voz de Deus pastor eu estou aqui porque Deus mandou pastor eu estou fazendo isso porque Deus me orientou agora se você for fazer a tua vontade você não vai chegar a lugar nenhum vai ter tristeza vai ter frieza vai ter apostatar vai se apostatar na fé e você vai se esfriar totalmente pode orar pode jejuar pode fazer o que for se você não voltar aonde caiu e se arrepender não vai se levantar é a bíblia lembra da onde caíste volta ao primeiro amor volte a praticar as primeiras obras tenha humildade para reconhecer que Deus é Deus na sua e na minha vida agora veja bem queridos e amados irmão Mateus 24 12 a bíblia diz que o amor se esfriou por causa da iniquidade e a iniquidade é a permanência no pecado sabe por que que o mundo muitos que estão hoje até dentro das igrejas estão blindados é é estão em pecados mas peraí pastor mas a bíblia não diz que jesus veio para os doentes veio é verdade jesus ama o pecador ama mas ele abomina o pecado a partir do momento que a pessoa pratica o pecado irmã severina e ele permanece no pecado como se fosse um bichinho de estimação ele fecha as portas e não tem como deus operar pode ter o maior pregador se ele não se arrepender e não abrir eis que eu estou a porta e bato apocalipse 3 20 eis que eu estou a porta e bato se alguém ouvir minha voz e abrir a porta ou seja volta ao primeiro amor seja sincero e diga senhor se eu não abandonar essa vida de pecado eu vou continuar morto eu vou continuar frio a igreja não vai prestar para mim a obra de deus não vai ter nenhum significado porque eu estou morto nesse delito de pecado mas tende misericórdia de mim purifica minha alma lava me com teu sangue e eu ficarei mais puro mais alvo do que a neve ajuda a mim senhor o cego bastimeu viu esta glória e abriu a porta Zaqueu também ouviu a palavra e abriu a porta quando ele disse senhor se em alguma coisa tenho eu defraudado alguém eu quero restituir quadruplicado ou seja quatro vezes mais sabe o que é isso é salvação é jesus mudando a condição do pecador para um salvo que vai morar na glória mas hoje o povo está blindado porque está no pecado mas está dizendo eu é que estou certo esse pastor está errado essa igreja está errada e nunca vai dar certo para ele porque ele continua gostando do pecado que está praticando não adianta eu pregar aqui você concordar e continuar na vida de pecado não adianta eu pregar aqui dizer para você que prostituição que viver uma vida errada e fora de adultério de mentira de engano é pecado se você concorda aqui mas continua praticando o mesmo pecado lá fora volta o primeiro amor igreja muitos cristãos estão desviando da verdade e não conseguem perseverar no amor muitas vezes o dogmatismo religioso faz isso com as pessoas o que são muitos são muito criteriosas em busca da verdade mas deixam o mais importante que é o amor ao próximo é um perigo a religião irmão o crente religioso pastor jefferson é um crente perigoso porque a religião ela só presta só para uma coisa separar e dividir as pessoas ah eu sou da religião fulana eu sou eu sou de jesus em cristo nós todos seremos unidos em cristo todo nós nós venceremos é jesus é o amor que está aceso no seu coração a força desse amor faz coisas extraordinárias acontecer a força desse amor faz você entrar no seu quarto quando ninguém vê e ora pelo seu irmão pelo seu próximo por aqueles que te perseguem a força desse amor faz você dar lugar à ira para não escandalizar o nome de jesus a força desse amor consegue arrancar feridas que estão na alma a força desse amor consegue impactar pessoas de forma que as pessoas em lágrimas viram aos pés do altar dizendo eu também preciso sentir esta graça mas se o amor acabou se o amor se esfriou o que vai acontecer irmão é como um casal que depois de muitos anos de casado mantém-se fidelidade um ao outro é assim a nossa vida com deus é como um casal que depois de muitos anos de casado ainda se mantém fiel um ao outro mas falta o amor caloroso do início do casamento cadê o amor caloroso do início do casamento era aquele beijinho era aquela preocupação era meu bem para cá meu bem para lá aonde você está já comeu já almoçou mas o tempo foi passando o amor foi se esfriando e tudo se tornou natural já vem chegando oh meu deus tem que enfrentar a fera é o amor se esfriou a vida a dois não é fácil não irmão e ainda mais se faltar o amor vai ficar dois amigos nós é como dois irmãos dentro de casa você é marido e mulher Deus constituiu você sua esposa para viver até o último dia adorando glorificando a Deus e também glorificando a Deus através dos nossos corpos o marido deve dar a esposa o que lhe é devido e assim também a esposa é assim na igreja é assim no casamento é tanto que a igreja Jesus compara a vinda dele como o noivo que vem buscar quem? a esposa a noiva vai haver o maior casamento da história passou eu não consegui casar fica tranquilo porque o noivo está vindo aí conta uma história de um jovem que chegou na igreja e foi no culto interessado na menina bonita que estava na igreja e quando ele olhou aquela menina diz essa menina é bonita eu vou namorar com essa menina e veio para o culto interessado na menina mas conta a história que quando ele disse interessou pela menina chegou no pastor da igreja pastor eu já conversei com a menina nós estamos assim querendo namorar o pastor falou o senhor é crente ele disse não então para namorar o senhor tem que ser crente ele falou como é que eu faço tem que aceitar jesus irmão a hora que a palavra for pregada você vai fazer o apelo e ele levantou a mão e aceitou jesus para namorar com a menina aí ele pegou e falou e agora pastor nós já podemos namorar e disse não só vai namorar quando você passar pelo discipulado e batizar e o que que eu tenho que fazer não você faz assim 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 e ele fez batizou nas águas voltou pastor e agora podemos namorar ele falou não agora você precisa ser batizado com o espírito santo e como é que é que faz atos dois tal vai lendo vai clamando vai dando glória e um dia ele começou no meio do culto vai dando glória e de repente a língua embaraçou e ele começou a ser tomado pelo poder de deus e pula daqui e pula dali e naquela noite o culto foi um culto longo para ele porque teve que ser levado nos braços embriagado cheio do espírito santo aí chegou no próximo culto o pastor falou agora você pode casar ele disse eu quero não eu quero é jesus eu quero é andar na presença de jesus você que está aí irmão não estou dizendo para ninguém ficar solteiro mas paulo disse olha eu quero livrar vocês aí de muitas situações complicadas quem não conseguir ficar solteiro para não viver abrasado case-se mas se você quer viver porque existe eunucos que nasceram para adorar a deus talvez alguém olha e até faz chacota fica sozinho sozinho mas pelo menos ele está livre de alguns fardos que a gente carrega porque viver a dor não é fácil tem que haver renúncia tem que haver diálogo tem que haver muita conversa porque senão acaba e se não fica aquele compromisso que tem tantos anos de casada eu nunca traí a minha esposa mas o amor continua o mesmo a chama eu sou crente na igreja mas o amor a chama ainda continua acesa ou já apagou só mantém fidelidade como eles faziam eles eram perseverantes tinha qualidades não aceitavam os ensinos heréticos mas não tinha mais o primeiro amor então nós podemos concluir não deixe o amor esfriar tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor precisamos ser perseverante na fé mas não deixar o nosso amor esfriar muitos cristãos e igreja começam bem e com o tempo vão deixando morrer o seu entusiasmo irmão o que eu digo para você que está nos assistindo e você que está aqui nessa noite se você já está glória a Deus se não está eu te convido volte ao primeiro amor se nós olharmos no versículo 5 de Apocalipse 2 Jesus fez uma advertência ali se vocês não se arrependerem eu vou remover vocês do lugar se não houver arrependimento a igreja não irá permanecer se não houver renúncia a igreja pelo próprio Deus pastor Cádio tem gente que fala assim ah mas foi o diabo foi não tem hora que o próprio Deus arranca do lugar porque não quer nada está brincando não se arrepende está zombando está levando na brincadeira aí Deus vai e arranca porque ele é amor mas também ele é fogo que consome ele é Deus de amor de paz mas também ele tem as suas mãos poderosas para realizar grandes obras então em nome do Senhor Jesus Cristo não deixa Jesus ter que agir dessa maneira a palavra foi ministrada e qual é o desfecho de tudo amor amor se você puder aqui nós não vamos conseguir por causa do tempo mas na sua casa abra em 1 Coríntios 13 e lá você leia todo o capítulo e você vai entender um pouco mais sobre esse amor fica de pé e nós vamos orar a Deus como está o fervor espiritual seu com Jesus não fala com a igreja não fala com Jesus porque se tiver conexão com Jesus está beleza aqui isso aqui é o de menos agora se não tem conexão com o pai aí já era aí o negócio fica apertado e nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual de frieza e de obras que estão sendo feitas na marra pessoas que falam ah eu não vou não eu não quero isso não a porta está aberta a oportunidade está nas tuas mãos e muitos estão jogando fora eu não quero eu não quero não faça isso abrace a oportunidade que Jesus está te dando e você vai cantar o hino da vitória fecha os teus olhos fale com Deus fale com Deus agora Senhor nosso Deus e nosso Pai a tua palavra Senhor foi pregada nessa noite ela é fiel pura e verdadeira a tua palavra Pai chega a penetrar entre a divisão da alma e do espírito entre juntas e medula e é apta para decidir o que está proposto em cada coração o Senhor conhece o meu irmão que está aqui nessa noite o Senhor conhece esse irmão que está nos assistindo através do canal Ebenezer Oficial o Senhor sabe da necessidade da tua igreja meu Deus ajuda-nos socorre-nos Senhor meu Deus traga vida Senhor aonde a morte se instalou aonde a frieza chegou aonde o pecado disse eu não vou sair em o nome de Jesus Cristo pela fé que está nesse coração agora seja livre receba a vida ressuscita 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 do sono ressuscita do sono da mornidão ressuscita da paralisia e eu profetizo vida aonde havia morte haverá vida aonde não estava dando certo vai dar mas o Senhor está dizendo volta o primeiro amor volta a igreja volta correndo volta depressa aleluia eu estou sentindo a presença dele aqui mais uma vez nesta noite Jesus tem a sua vida na palma das mãos Jesus está passeando entre o seu povo Jesus está passeando no meio da igreja toca Jesus toca no meu irmão na minha irmã nesse jovem nesse obreiro nesse adolescente nesse visitante nessa noite toca nessa família que nos assiste também meu Deus opera o milagre Senhor está acontecendo um milagre nessa noite Satanás dá o seu grito de derrota e vai embora esta casa não é tua esta casa não é tua tu és um invasor sai dela sai dela e a igreja do Senhor adora porque a presença dele está na casa deixa esse mal de lado deixa essa vida pecaminosa de lado e anda na presença do Senhor anda na presença do Senhor vai haver milagre vai haver renovo vai haver aleluia o extraordinário é momento de voltar é momento de voltar levante as suas duas mãos para cima bem alto bem alto Jesus levantou as duas mãos dele por você levanta as suas duas mãos levanta as suas duas mãos levanta para cima porque aquele que caminha no meio da igreja está tocando as tuas mãos aquele que passeia no meio da igreja está tocando nas suas mãos agora olha aí ele está tocando na mão do idoso está tocando na mão do jovem está tocando na mão da senhora do Senhor o Senhor o Senhor está tocando nas tuas mãos vai queimar as tuas mãos como fogo as tuas mãos vão começar a pegar fogo e quando você tiver com as mãos queimando o milagre vai acontecer Satanás não resista ao poder da oração que está sendo feita neste lugar não resista ao poder da oração que a igreja está de mãos erguida com as mãos erguidas agora as suas mãos estão queimando em fogo as tuas mãos estão queimando em fogo aí é onde você está agora coloca essas duas mãos sobre a tua cabeça sobre a tua cabeça e diga o primeiro amor não deixou esta casa o primeiro amor vive nesta casa e quando o primeiro amor está na casa Satanás tem que bater em retirada queima 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 Jesus essa mão com fogo e aonde vai passando já tem crente aí recebendo a presença do Espírito Santo porque a fogo a fogo olha sinta o fogo sinta o fogo sinta esse primeiro amor acendendo a chama no teu coração você está vencendo olha aí olha aí recebe 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 Satanás já caiu por terra Satanás já perdeu 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 hum Deus de mistério Deus de mistério perdeu 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 olha aí está perdendo está perdendo Deus está entrando nesta causa e se você precisa voltar ao primeiro amor volte 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 correndo volta 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 A CIDADE NO BRASIL